Ah, vou sentar bem lentamente aqui, tá muito devagarinho, nossa, deu uma preguiça aqui, né, deu um, caraca, deu uma, nossa, deu um mau jeito aqui, tem que dar uma esticada, né, pra meio que esticar um pouco os músculos aqui, né, tem que dar uma esticada aqui pra ficar de boa, ficar na moral pro vídeo de hoje, né, enfim, nossa estampa nova. Saiu na loja do canal a nossa nova estampa aqui, que no caso é essa que eu estou usando neste exato momento, galera, um crossover maravilhoso entre os nossos queridos personagens do Sonic e os personagens de Jojo também, uma estampa que eu gostei bastante aí de desenvolvê-la junto com o nosso querido artista Defzera, tá bom? Então se vocês curtiram essa estampa, vão dar uma conferida na loja, tá aqui embaixo na descrição, coleção novinha, várias blusas diferentes, eu tenho certeza que vocês vão curtir. E eu já aviso pra vocês que eu vou estar usando essa blusa maravilhosa aí nas próximas semanas aqui, até pra divulgar essa coleção pra mais pessoas que estão chegando, tá bom? Então, novamente, se contente com isso, até porque tá frio, eu preciso usar aqui uma blusa de manga... manga longa, velho, né, porque tá frio aqui em São Paulo, velho, não sei se aí tá frio, mas aqui tá bastante frio, velho, eu espero que esteja, porque friozinho é gostoso, quando não é muito exagerado. Mas enfim, senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, e hoje eu vou trazer mais um game aqui de terror do Sonic pra vocês, intitulado como Sonic.md. Não me perguntem o que significa MD, porque eu, honestamente, não faço a menor ideia. Eu imagino que seria, sei lá, Mega Drive, talvez Sonic.mega Drive é um formato novo aí dos jogos dos emuladores do PC, tá bom? Não faço a menor ideia do que esperar, eu só literalmente vi uma thumbnail do jogo no YouTube, achei interessante e decidi trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora partir direto aqui pra gameplay. Ó, esse efeito sonoro eu conheço, velho, é do Sonic lá de Master System, mano, já curti o bagulho, ok? Bom, estamos aqui então na tela de controles do game, com uma música meio desconfortável, meio mórbida de fundo, obviamente é a música que toca no Sonic.exe, só que uma versão diferenciada dela, né? Vamos lá então, controles. A seta de movimento você se move, obviamente, e o control você pula e confirma. Ok, controles fáceis, não tem spin dash, não tem voo, não tem planada, é super simples e direto ao ponto, tá ligado? Então, vamos ver o que que isso aqui espera pra gente, tá? Let's go. Pô, fiquei esperando, tá de sacanagem, mano, eu ia gritar junto, velho. Tá, telinha de apresentação do Sonic 1, padrão. Só que agora a gente tem, obviamente, a opção de press start button, que não tinha no jogo original do Sonic, de meguinha, de Mega Drive aqui, que eu tenho na mão, que eu gosto de mostrar pra vocês. Inclusive, não sei se vocês sabem, eu tenho uma coleção de jogo de Mega Drive ali atrás, mas é que não fica tão a mostra pra vocês, né? Vamos ver quando eu arrumar o estúdio, eu deixo mais a mostra, tá? Apertar o start. Nossa, eu jurava que ia aparecer, sei lá, o Sonic.ez logo de cara. Ei, parece que você está com uma cópia pirateada do Sonic The Red Dog, por favor, verifique o seu manual da SEGA, se você está confuso, eu tenho uma cópia legal. E dá pra ver que o Sonic ali atrás, ele tá meio... bizarro, pra dizer o mínimo. Vocês estão vendo que ele tá sangrando pelo olho ali? E ele tá com o olho arregalado? Ele me olhando de fundo assim, tá me deixando um pouco desconfortável, mas enfim, ok, vamos começar então. Contro, tem que clicar. Tá, moço, eu não quero saber de nada. Ei, não clique naquilo e continue o jogo. Ah, não é pra fazer? Pô, foi mal, mano. Criança, pare. Ih, tá ficando bravo, hein? Por favor, pare, esse é o seu aviso final. Moço, tem groselha no seu olho, cara, tem groselha, tem que pegar um pano pra limpar isso aí. Bem, você pediu por isso, clica no anal de novo, eu não me importo. Ok, uma... Nossa senhora, parece que a física de seu aqui tá uma maravilha, viu? O Sonic não consegue nem pular numa plataforma, irmão. Tá, a física, ela tá bem diferente dos jogos do Sonic, só que dessa vez agora a gente tá numa espécie de versão pirateada, que não era pra gente jogar do Sonic, né? Achei interessante, até porque dá pra ver que é pirateada, porque olha esses controles, tá pior do que o Sonic Orgs, mano. Tô brincando, o Sonic Orgs não é tão ruim. Meu Deus. Como é que eu fiz isso, velho? Eu não consigo rolar, nem sei como é que eu consegui fazer isso, mano. Ah, tá, eu pulei no pixel aqui, ó. O Sonic tá camuflado, mano. Ele é literalmente uma bola de boliche ali no meio da Green Hill. Beleza, vamos continuar, tá? Vamos ver o que vai acontecer no game. É engraçado, quando eu tô nessas plataformas eu não consigo, tipo, pular sem bater a cabeça na plataforma e parar no ar, velho. Mas, enfim. Música da Green Hill, 4 vidas. Não tô vendo nada de... Fora do comum nessa versão prateada. Não tem inimigo, né? Obviamente. Erro. É... O emulador crashou. Você quer reiniciar? Isso vai apagar todo o seu progresso. Sim ou não? E se eu apertar não? Bom, o Enter não funciona, então eu acho que eu só tenho uma opção. Sim. Música... Telinha bolada. Eu acho que essa tela aqui, inclusive, é uma mistura da tela do Sonic 3, né? Com esses save slots aí. Só que o background parece ser do Sonic 2, né? Tanto que tá aparecendo o Sonic Miles, que é o Tails, né? E temos aqui um menuzinho. A própria música, inclusive, é do Sonic 3, né? Se eu não me engano. Ou pode ser do Sonic 2. É do menu de opção de algum dos jogos. Enfim, me lembre aí dos comentários, tá? Bom, temos aqui os três personagens que a gente já sabe que vai se lascar. Vamos começar pelo Tails, porque sempre o Tails, né? Tadinho. Eu tenho que clicar? Tem certos momentos que eu tenho que clicar no game. Isso é engraçado, né? E o jogo não me fala isso. Vamos lá, Tails! Roubou o avião do Sonic e do Sonic 1, mano. Por isso que ele tá tendo que ir correndo, derrotar o grande ovo do mal, velho. Tá, ele dropou aqui o avião. Interessante. O Tails não pula, aparentemente. Ele só corre. E a gente tá passando exatamente pela mesma parte da Green Hill que a gente tá passando, né? Ok. Bom, no Sonic 1, o Sonic não conheceu o Tails, né? O que será que é isso aqui? Bem-vindo de volta, velho amigo. Tadinho. Ele já tá... Ah, de novo. Meu Deus. Ah! Tá, eu peguei o avião. Ai! Meu Deus! Ok. Isso foi inteligente. Muito inteligente, diga-se de passagem. Eu acho que isso era um easter egg, tá? Tá, quer reiniciar de novo? Reinicia a bosta do meu progresso de novo, por gentileza. Caraca! Ih! Morreu! Morreu! Eu acho que tinha mais coisa. Depois eu vou rejogar isso aqui e eu vou mais pra frente, porque eu acho que eu só... Só mamei, velho. Ué. Hidden Palace? Tá, aqui não dá pra você cair no cenário, não, né? É, eu caí no cenário. É por isso que eu não... Ó a música, bolada. Eu buguei essa merda, esse jogo saiu de mim, e agora eu estou fora deste jogo. Eu vou ter que reiniciar essa bosta. Caso você não tenha percebido, né? Eu meio que, literalmente, quitei do game da forma mais épica possível. Parabéns pra mim. Ok, galera. Tô de volta aqui, então, na Rio Ato Zero, basicamente. Dessa vez eu não vou pegar o avião, apesar de ser a coisa mais inteligente que o Tails já fez nesses jogos de terror, tá? Mas, enfim. Vamos prosseguir. O Tails, ele tá meio preocupado. Obviamente, eu também ficaria. Se eu fosse o Tails, eu voltaria pro avião mesmo. Mesmo correndo o risco de cair, ter que nadar até a ilha dele, tá ligado? Até a Emerald Hill, né? Será bom, né? Será divertido. O Tails, às vezes, ele esquece que ele voa, né? Oi, Sonic. Tudo bom, moço? Tudo bom? Agora sou eu que tô chegando perto dele. Não era nem o jogo. Eu fui devagarinho na maciota, velho. Vamos jogar um pequeno jogo, né? O que vai? Me bota na floresta pegando fogo de... Vou ir pra lá. Oxi. Tá. Diferente. A gente tá na Spring Yard. Spring Yard Zone do Sonic 1. Interessante. Amo essa fase. Minha fase fica sendo favorita dos jogos clássicos. Pronto. Falei. Ih, tá vindo. Tá vindo. Corre. Não dá pra voar, porque eu não sei pular. Eita! Meu Deus! Mamamo. Essa me pegou de surpresa. Eu achei que era o Sonic atrás de mim. Parabéns. Pelo menos a gente não morreu pro Sonic, né? A gente morreu pro... Pro Ted Espinho. Jeito mais convencional de você morrer num jogo de Sonic, né? Ok. Vamos de... Vamos de Knuckles, gente. Vamos de Knuckles? Vamos de Knuckles? Vamos de Knuckles? Vamos? Tava clicando muito... Mucota. Às vezes eu clico... Não vai, eu aperto o Enter, vai. Bom, pelo menos dá pra você meter uns soquinhos aqui, ó. Ah, legal. O Knuckles também não pula, mas ele desliza aqui, ó. Ele desliza metendo soquinho, ó. Aqui, ó. Bonitinho demais. Pelo menos aqui ele não faz Monalky, velho. Já tá melhor que muito jogo que eu jogo por aí, velho. Tá, parabéns. Eu imaginei que até ele ia acabar lá, porque eu... Bom, eu saí da fase na outra vez. Antes de continuarmos, vamos checar aquela pequena raposa? Ô, vamos! Big Brother! Liga a câmera 7. Meu Deus, Sonic. Você não deveria ver isso? O que você tava fazendo, mano? Tava fazendo o Tails levantar 30 quilos de supino, velho? O maluco tava capotado? De qualquer maneira, vamos continuar a diversão. Era pro Tails não ser mais Tails, né? Naquele ponto lá, velho. Bom, vamos continuar. Não vou arriscar ir pra trás de novo, porque vai que eu bugo o jogo. Eu vou fazer o que o jogo quer. Esse remix aqui da Raiden, pela essa, tá muito boa, velho. Lava o Reef, na real, né? Ah! Ih! Senta o porradão! Vamos! Vamos sentar o porradão! Senta o porradão! Senta o porradão! Massacra! Masseta, mano! Masseta o bichinho! Masseta! Vai! Chama pra xixa, mano! Chama pra xixa! Depois você apanha e não sabe porquê, né? Seu otário! Ó a música! Onde que é essa música? Eu não tô ligado. Acho que é do Sonic 3. É um remix da música quando o Knuckles aparece. É, é. De fato é do Sonic 3. E aí, moço? Eu tenho que te socar quantas vezes? Não tem anel, mano. Ah, legal aqui. Pelo menos eles mudaram os cenários, né? E tem umas diferenças aqui e ali. Esse Sonic, ele tá com as botas de cor diferente. O que já dá pra ver que ele não tá tão normal assim. Não sei porquê que tem a barra de espaço pra socar, se eu não preciso socar. Ah, eu tenho que fazer isso até quando? Vou ficar até amanhã fazendo essa bosta? Vou ficar até amanhã fazendo isso. É isso mesmo, né? Ok, muito obrigado. Macetou, velho. Macetou do Spin Dash. Bola de boliche wins, cara. Meu Deus! E corrompeu de novo. É isso que dá pra você jogar jogo pirata, gente. Não joga em jogo pirata. Não faz bem. Não faz bem. Não faz nada bem, cara. É legal que você vê que, tipo assim, esse jogo não é tão gore assim, tá ligado? Ele só tem um sanguezinho no olho, velho. É sutil, é supimpa, mano. Mas aquele Sonic no avião me deu um sustinho, mano. No momento, não. Ah, eu tenho que apertar e eu tenho que esperar um pouquinho. Entendi agora. Base. Base? Será que o Eggman vai de... Base, cara? Será? Eu conheço você. Eu conheço você de algum lugar, moço. Eu não gosto da sua presença aqui. De fato, eu conheço você, moço. Mas, assim, eu vou fingir que eu não o conheço, tá? Sonic R nunca aconteceu. Eu gostei que ali embaixo tá escrito Dr. Robotnik. Que que é o Metal Sonic Amimir ali? Amimir? Amimir? Tá ligado? Porque daqui a pouco ele vai amamar pro Sonic.ez. Essa é a sua última chance. Ah, é? A gente perguntou alguma coisa. O fim. Agora o nome da fase é fim. Agora a gente tá na Marble Zone, obviamente, né? Com o chão todo listradinho. Podia ser uma outra fase, né? Podia ser, sei lá... Ah... Talvez a Starlight de dia. Ia ser meio aterrorizante, talvez. Não é mesmo? Bacana, legal. Vamos prosseguir. Vamos, gordinho. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Go, 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 go. Power Rain. Desculpa. Parei. Parei com isso. Chega! Só na dançadinha. Só na dançadinha. Chegamos. Caraca, o Eggman em choque, irmão. Ele ficou muito em choque. Tadinho dele. Tadinho de caceta, mano. Vai se lascar? Só faz bosta? Erro sim ou não? Bom, só tem uma opção, né? O Enter não funciona. Três pontinhos. Eu te deixei sem palavra, né? Eu sei. Eu causo isso nas pessoas. Fim de jogo. Ok. Interessante. Vai recomeçar. Não é o fim de jogo, não. Ele tá falando que não é o fim de jogo. Ele tá falando pra você que não é o fim de jogo. Ainda não acabou isso, não. O Sonic tá com o olho machucado. Vamos brincar novamente da próxima vez. Ah, tá bom. Muito obrigado. Valeu pelas honras de ter fechado o game. Tá, aparentemente, eu acho que é isso. Eu creio que eu não tenha perdido nada, a não ser talvez um outro bug aqui ali, tá ligado? Mas eu achei bem interessante essa pegada mais realista, por assim dizer. Menos extravagante, assim, no jogo de terror do Sonic, tá ligado? É uma parada tradicional, padrão. A gameplay é uma bosta, mas você também nem precisa de uma gameplay boa num simulador de andar, tá ligado? Mas eu achei bem interessante, bem bacana, curti demais. E, bom, vamos ver se vai ter uma sequência, talvez CL.ms, de Master System. Quem sabe, né? Bom, meus queridos e minhas queridas, esse foi, então, o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero profundamente que vocês tenham curtido esse conteúdo aí que acabou ficando perdido pelo tempo, porém que eu decidi reviver aí para todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido bastante. E, obviamente, que eu vou aproveitar esse espaço mais do que especial aqui para agradecer a todos os membros do canal que estão passando na tela neste exato momento, gente. De coração, muito obrigado para todos vocês que estão me ajudando financeiramente, estão apoiando aqui o canal. E, com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado, galera. É nóis, um beijo e... Alô!